Aulações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Payback pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr, vamos correr. Só que hoje eu não vou correr, quer dizer, talvez eu corra, não sei. É, contra corredores de rua não, eu vou fazer essa missão de fuga aqui da Jess. Fuga de Silver Canyon, porque eu tô pensando em terminar a linha de missão dela primeiro. Tô pensando, nada é garantia. Eu nem lembro mais quantas missões são. Vamos lá. Tire 15 finas e fuja antes que o tempo acabe. Vamos apostar, velho. Ganhar 11 mil, tá bom. Não consegui ganhar, não. Eita, nossa, já? Caramba! Carros com inibidores. Inibidores travam, desligam seu motor. Por que a polícia pode escapar da minha? Ah, em frente no sentido de quê? Jimmy! Bem, 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 que uma surpresa. A casa disse que eles só queriam falar, eu sinto. Então você trabalha por dentro da casa agora, você cumprindo-a-brato. Não, não você? Você tem um inibidor? Ah, sim, bom ponto. Isso aí, morreu. Ah, não, esse aqui tem inibidor. Não, 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 não. E agora eu vou fazer uma pesquisa do Tantico Bridge. Estou chegando. Eu sei. Acho que não vai dar para tirar de 15 filas não. Cadê os NPCs? Uma. Bati, não deu. Bati de novo. E os glitch estão com, mas todo vapor, né? O que é isso? Oh, calma. Caralho. Foi um teste. Eu passei. Fiquei a promoção. Parece que você deveria estar agradecendo a mim. Não põe sua sorte, Jimmy. Esse glitch do sol é uma merda, maluco. Na moral. Ah não, eu não vi. ... ... Togueia. JeanAm... ... ... O que é isso? 1.1.1.2. 5.1.2. 5.1.1.2. 10 9 porra pô, não contou 7 6, 5, 4 não, ah, não me tira que não contou 6 agora ah lá, não contou, ah cara, vai cagar 5 4 3 agora porra, estou contando igual um imbecil também oi 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 mas não adianta nada se eu não fizer a curva direito mas não adianta nada se eu não fizer a curva direito a missão dela são cinco outra perseguição não cadê cadê nossa lá no cu do mundo tá longe esses lugares isolados assim são uma merda pra qualquer coisa qualquer coisa esses lugares são uma merda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, eu sou o boss. Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá falando da Jess Aqui é melhor então Não importa Os dois lugares são uma merda Certo, hora de ouvir Kobashi-sama está em avaliação Ensure que tudo está preparado para ele Claro, vamos tratá-lo como royalties Ele é muito mais do que não, Lena Ele é o futuro, você entende? Isso significa que o boxe o colecionador É melhor se mover antes de eu ser encontrado O nome é Kobashi? Kobashi? Interessante Ele é a nossa casa, V.I.P. O que está? Vamos ver o que temos aqui Como eu o adorarei? Você não Kobashi gosta que o seu motor é quieto E você diz que ele está nos traz o equipamento de equipamentos Não é a sua preocupação, Ultiman Nossa, me cortaram o áudio do cara Eu não sabia o que eu estava procurando Eu não sabia o que eu estava procurando Eu tenho um nome O primeiro motor é aquele diabo da companhia de haza O baixo 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 Tchau.